Música Presidente da República, o que é cantina gratuita, o que é o bebê e a hera? Cantina gratuita e a hera, município de Liné, chefe de estado, o que é a iniciativa RACIC, onde oferece a hera a nutrição balabarica no Inansira, a torre dos números má nutrição e a Timor-Leste. E a hera, né? Bom, posso ir com a Inansira, e ir com a escola, né? Para me conforme servei, que a senhora Bela Galhão salou com a minha equipa, subnutrição infantil, que é a maquia que nem barra, barra, que é o Tevez. Né, Duny, rala o programa, né? Mas programa o governo canadá fornei, orçamento limitado, o Tevez, né, Duny, programa, né, forrando cada semana, loram todos. E aí, ao Cearei, o Inansira, embaixada Ruma, Bela Ajuda, para Bela Forra Rã, Dalla Lima. Segunda-feira, sexta-feira. E, então, orçamento canadá fornei limitado, Então, uma calo deitão, três vezes por semana. Cada semana, for Rã, Rã, Dalla Tolo. Mas Rã, Dalla, e tu moram, não, da Luma, Mantolo, aí foi, aí foi, tem que se lembrar. E eu até, claro, moram na vetimor, né? Nós moram, e é só supermercado, mais livre. Cantina, né, é tão apoio, o governo canadá, mas bem palácio presidencial, mas gere, não executa. Programa, né, nós presidenciamos, mas bem financiamento 100% do Canadá, do governo canadá. E nós presidenciamos, mas executamos. Presidenciamos, nós executamos, mas bem, bela, galhós, mas que dirige, mas nem a presidencia, nem a presidencia no programa. Mas também o governo canadá, Rã, 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 mas o programa não é presidencial, por nome da Baricida, então, tiramos, para que ajuda. Antes, né, presidencia república, lo que o na cantina gratuita ia faturada, no ia palácio presidencia, e está declarando quase tina idona, o orçamento é presidencia república, né, neve grupo arco-íris, maquetam contrato, onde prepara, ha-ha, em balabaricira, a hu-hu segunda, to quinta. Selena López, Agustino da Costa, Xemén. Agustino da Costa,